É isso aí pessoal, nesse momento vamos fazer um vídeo, aqui vai o meu abraço a todos que vão curtir esse vídeo, abraço do pastor Jamiro Ortiz, para ir louvando o santo nome de Jesus, agradecendo este Jesus por tudo que tem feito por mim, nesta cantiga, um grande abraço a todos. Amém. 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 Eu canto para Jesus, até porque ele me encher Jesus está do meu lado, aonde foi a minha fé Eu canto para Jesus, eu canto para Jesus Eu canto para Jesus, eu canto para Jesus Eu canto para Jesus, eu canto para Jesus Eu canto para Jesus, até porque ele me encher Jesus está do meu lado, aonde foi a minha fé Eu canto para Jesus, eu canto para Jesus Eu canto para Jesus Eu canto para Jesus Eu canto para Jesus